Netão, você fala muita bobagem, né, Neto? Quantos... Então... Neto aceita! Neto, você sabe escrever? Que horror! A verdade é verdadeira? Pode falar. Eu vou falar a verdade. Conta, conta. Escrever? Eu não sei escrever muito bem, não, porque... É... Eu parei na quarta série do grupo escolar, né? Você parou na quarta série? Parei na quarta série. E aí, agora eu fiz a Copa do Mundo... Por exemplo, eu tinha lá o Schweizer Tiger, que é o alemão. Sim, 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 o alemão. Pô, e aí é S, C, H... Como é que você faz? Falar essa p... Ainda tá aí o Nederland, holandês também, bravo, guerreiro... E aí eu escrevo... Como eu falo... Chu... Weizer Tiger. Entendeu? Quem pensa... Quem olha o teu... O cara pensa que eu tô... Que é... Que eu tô... E aí eu falo... E aí é uma dica pra... E aí, meu garoto? Como é que tá se formando um recaído? Beleza? Conheço todo mundo aqui. Déficit de atenção. E aí, beleza? Oxo, vai estar, cara. Me fala uma coisa. Vamos? Mas aí eu não... Se você falar assim, Neto, você sabe... Minha filha outro dia foi falar... Pai, pô, me assina aí a... A lição de casa. Falei, lógico, filha. O maior prazer. Aí ela falou, você sabe fração? Eu falei, eu não sei, pô, que vergonha. Eu não falei, papai não sabe. Papai não sabe fazer essa p**** não. É o que eu falo pros meus filhos. Aí eles falam assim... Mano, você não estudou? Eu falei, mas você é craque. Você jogou bola? Jogou no Maracanã? Jogou. Você jogou na onde? Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma... Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente. Gostaria de ter estudado. Mas eu joguei no Maracanã. Papai só sabe pagar a escola. Então, tá bom. Já não tá bom? Opa! Pra c******. Você olhou pra ela e falou assim, papai é rico pra c******. Aí eu falei pra ela assim, papai foi pobre. Agora papai tá bem, graças a Deus. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.